Boa noite. Antes de falar de jogo, tem alguma notícia do Ale? Você está bem? Foi para o hospital? Está tudo bem, ele foi para o hospital, mas segundo as informações do DM, da direção, ele está bem, só fazendo os exames normais, mas já apresenta estar bem já. Maravilha. O que de diferente aconteceu hoje? Quanto Guarani, você destacou que o Guarani dificultou muito a saída da média. Um início muito promissor, tinha duas bolas na trave e me parece que o segundo tempo é que a coisa não aconteceu. O que se deveu a essa derrota hoje aqui na Coruscant? Sim, é o primeiro tempo que a gente teve oportunidade suficiente para sair na frente. Fizemos um primeiro tempo muito próximo daquilo que a gente deseja, tanto a nível estratégico quanto a nível de jogo. Infelizmente, não fomos felizes nas finalizações, duas bolas na trave, por exemplo. Então, no segundo tempo, o Paissandu alterou algumas dinâmicas que deram mais volume para eles. A gente não conseguiu ter a mesma força do primeiro tempo e, obviamente, o Paissandu soube aproveitar melhor as oportunidades do que a gente. Porque o segundo tempo realmente teve mais afeição do Paissandu e foram mais eficazes e aí aconteceu o resultado. Mas, volto a ressaltar, o primeiro tempo nosso foi muito positivo. Poderíamos ter aproveitado melhor as oportunidades para sair na frente e dificultar mais o jogo para eles. Mas, vamos seguir, a gente está com um desempenho constante e a gente entende que a gente está no bom caminho. Acha que passou um pouquinho ali por questão de meio-campo. A gente observou você com o Moisés, pelo Benítez. Eu, particularmente, não achei que o Juninho fez uma partida tão boa assim. E te preocupa o fato do Renato estar um pouquinho, principalmente no jogo de olho, um pouquinho isolado? A rola quase não tem chegado para ele. Te preocupa isso? Não, na verdade, eu não concordo. Eu acho que a gente tem criado bastante situações de último terço. A gente tem criado bastante situação de finalização. O jogo passado foi assim. Os jogos passados também demonstraram isso. A nossa média é uma das maiores de finalização da competição. Então, a gente entende que está em um caminho interessante, sim. Realmente, hoje é um jogo de muita disputa, de primeira e segunda bola. O Paissandu propõe esse tipo de jogo. É um jogo que dificulta para nós. Porque a nossa característica é uma equipe muito técnica. Então, quando entra muito nesse jogo de transição, a gente entende que a gente tem que evoluir nesse aspecto. A gente percebeu ali que o Dalbert só arrancou a pausas de você. Na dificuldade, colocou a bola sem nenhum tipo de vergonha para ganhar de fundo. É mais ou menos por aí? Não era um jogo para isso? Mas depois teve essa dificuldade? Entender os momentos do jogo, fazer essa gestão é muito particular de cada jogador. E quando eles tomam algumas decisões que não são irresponsáveis e sim a nível de coragem que a gente prega o tempo inteiro na equipe. E eles entendendo que ali não era o momento para ter essa coragem, para ter esse tipo de jogo mais curto, que é o que a gente propõe. A gente também vai respeitar sempre. Então, a gente entende que naquele momento ele tomou a decisão necessária. Mas certamente o Dalbert tem ajudado muito nesse conceito de jogo curto, de jogo apoiado. Ele é um cara importante para a gente e ele está evoluindo nessa questão da gestão do jogo. Calma, boa noite, você falou na primeira resposta sobre alterações nas dinâmicas do Pai Sandu. Quais foram elas? Eles trouxeram os volantes mais próximos da construção do zagueiro e do goleiro. Isso aí eles conseguiram criar uma situação de passo mais curto, porque a gente estava pressionando forte no primeiro tempo. E aí sempre que havia aquele recuo para o goleiro, os jogadores de defesa já preparavam mais para uma segunda bola. E nesse segundo momento, no segundo tempo, os volantes se aproximaram mais do goleiro, do zagueiro, e aí dificultou um pouquinho para nós. Calma, até aqui a gestão do seu grupo era mais tranquila do que desrespeitar. Invicto, enfim. O América não apenas sofreu a primeira derrota, como deixou o G4. Como é que foi o clima ali do vestiado? Como é que está tranquilo? A sequência é importante com dois jogos em casa? Claro que é um clima de decepção pelo jogo, pela frustração por não ter alcançado a liderança isolada, porque era uma coisa que a gente gostaria muito, mas também um ambiente de muita determinação, de muita convicção, para que nos próximos jogos a gente busque esses seis pontos em casa, que é muito importante. E aí, já contigo, da turma lá do DM, tem início, tem vários, alguma possibilidade para o jogo de domingo? Olha, o DM a gente está verificando é dia a dia, tá? Então vamos dia a dia trabalhando para a gente entender se eles vão estar à disposição ou não. Tá bom, meu amigo? Tchau, tchau. Tchau, tchau.